Você tem liberdade. Se alguém te fechar as portas, procure as janelas. Os sonhos não vão fazer nada por você, você que vem fazer por eles. Pra ter algo que você nunca teve, só fazendo algo que você nunca fez. Não é a carga que te derruba, é a maneira com que você carrega.